Já que os nossos inscritos gostaram tanto do vídeo sobre as armas do Free Fire na vida real, resolvemos trazer para vocês a parte 2. Para quem não sabe, Free Fire foi lançado em 2017 e desde então ganhou muitos adeptos. A maioria das armas usadas no jogo foram inspiradas em armas reais e é exatamente isso que iremos mostrar neste vídeo. Vocês estão preparados? Foram quase 200 mil likes na parte 1, por isso nós vamos fazer um sorteio de 600 diamantes para 3 pessoas, ou seja, 1.800 dimas para nossos inscritos. Para concorrer, basta se inscrever no canal, deixar o like e comentar o seu arroba do Instagram. Selecionaremos 3 pessoas, por isso, fiquem ligados no perfil da nossa guilda arroba T10 Esportes, que os ganhadores serão anunciados pelos Stories no dia 31 às 18 horas. Também estamos com recrutamento de line e parcerias abertos. Confira lá! M4A1 Se você é gamer, deve saber que a M4A1 é uma arma popular em muitos jogos. Considerada a arma de infantaria padrão do exército dos Estados Unidos, as origens dessa carabina vêm desde a Guerra do Vietnã. Apesar de não ser perfeita, é uma boa arma, que geralmente possui silenciador e costuma causar um bom dano nos jogos. A história da M4 começou em 1962, época que a Força Aérea dos Estados Unidos ganhou cerca de 8.500 unidades. Nesse tempo, a arma chegou para substituir as outras ultrapassadas da época, que eram menos precisas, pesavam mais e tinham um tamanho exagerado. Depois de um tempo de uso, passaram a chamar o rifle de assalto de AR-15. Pouco tempo depois, o exército passou a se referir ao rifle de M16. M4A1 Em 2016, o exército começou a atualizar as carabinas M4 para o novo padrão M4A1, ou seja, uma versão otimizada de todas as suas anteriores. XM8 E já que falamos da M4A1, não poderíamos deixar de citar a XM8. Falo isso pelo fato da XM8 ter sido construída justamente para substituir a M4A1. As Forças Armadas dos Estados Unidos, há muito tempo, tinham a ideia de substituir seu rifle M16 por algo mais novo e mais mortal. Seu desenvolvimento começou no final dos anos 90 por uma grande fabricante de armas alemã em parceria com o exército dos Estados Unidos. Construída como uma arma modular e baseada no rifle G36, os soldados podiam adaptar-se aos XM8 enquanto estavam em campo para fazer outras coisas, pois o rifle era mais fácil de manusear. Além disso, o lançador de granadas poderia ser facilmente instalado na XM8. O XM8 pode até ser transformado em uma metralhadora leve com uma taxa de fogo entre 600 a 750 disparos por minuto. AN-94 A AN-94, também conhecida como Abakan ou 6P-33, é um rifle de assalto russo avançado projetado por Genadine Nikonov entre os anos de 1980 e 1994. Ela usa alguns recursos da AK-74, como o carregador de 30 munições e um pequeno punho de pistola, mas diferente do que muitos imaginam, é uma arma relativamente nova. Por causa do design e das despesas complexas, a sua adoção foi muito lenta e ainda está em uso limitado. Se vocês ficaram impressionados com os disparos da XM8 por minuto, fiquem sabendo que a AN-94 tem uma taxa de fogo de 1.800 por minuto. M-1887 Muito conhecida como 12 do cranco entre os jogadores, é uma potente escopeta de dois tiros, uma arma que vem ganhando o coração dos jogadores e mudando o meta, deixando a MP40 de lado. E assim como outras armas do nosso vídeo, a M-1887 é uma arma antiga, chamada de Model 1887, justamente por ter sido criada neste ano, ela foi uma das primeiras espingardas de repetição bem sucedidas. Ela foi projetada pelo famoso projetista de armas de fogo, John Browning, e é fabricada pela Winchester Repeating Arms Company. Sabe aquelas escopetas que costumamos ver em filmes do Velho Oeste? É bem provável que eles usavam uma M-1887. Uma empresa italiana passou a fabricar reproduções modernas desta espingarda. Elas apareceram nos mercados australiano e europeu de armas de fogo no final de 2008. M-14 E aí, qual a impressão que você tem do fuzil M-14? Ele era o fuzil de infantaria padrão para militares dos Estados Unidos, Europa e Coreia do Sul a partir de 1959, mas acabou sendo substituído pelo M-16 em 1964. Você pode até gostar de jogar com ela no Free Fire com a nova atualização e seu novo acessório que a torna automática. Mas, na vida real, a fama do M-14 não é muito legal. Na Guerra do Vietnã, alguns soldados preferiram usar a M-14 do que a M-16, mas, na maioria dos casos, os soldados evitavam usá-lo. Por quê? Bom, o motivo é bem simples. Além de ser mal projetado, é impreciso. Na verdade, em certos momentos ele é muito preciso, mas não permanece assim caso não haja cuidados e manutenção frequentes. Seu visual um pouco ultrapassado também não incluía o punho de pistola, como é o caso da AK soviética e do FAO belga. O punho ajuda no controle dos tiros e falta dele no M-14 fez uma grande diferença. Oomp Podemos dizer que a Oomp é uma arma bastante semelhante a MP-5. Enquanto ela leva vantagem dos disparos, a Oomp perde na precisão dos tiros. É uma arma secundária, uma submetralhadora bastante eficaz e que deve ser usada para curtas distâncias. Essa submetralhadora foi desenvolvida durante a década de 90 e entrou no mercado em 1999. Inicialmente, o objetivo era fornecer uma submetralhadora leve, com bom poder de fogo, a um custo mais acessível que a MP-5. A Oomp é usada por várias organizações e agências governamentais pelo mundo, sendo muito utilizada por forças especiais. Em 2016, nos exercícios envolvendo as medidas de segurança que foram praticadas pelas forças policiais e armadas do Brasil no decorrer dos Jogos Olímpicos, as forças especiais mostraram que usavam a Oomp, equipada com supressores de ruído, miras holográficas e empunhaduras verticais de apoio. Crossbow A Crossbow, também conhecida no Brasil como besta, é caracterizada por causar um dano perfurante e sangramento, além de ser extremamente silencioso e preciso. Alguns dizem que ele é o assassino silencioso. Você também costuma usá-lo para matar suas vítimas no Free Fire? A Crossbow é uma arma equipada com um arco e flechas que pode ser acionado quando puxamos o gatilho. E acreditem, essa é uma arma mais antiga do que vocês imaginam. Muito usada no século XVI, essa arma era prática e útil, mas começou a entrar em desuso quando surgiram as primeiras armas de fogo. Mesmo assim, até hoje ela costuma ser usada em caça esportiva, sendo que já existem muitos modelos sofisticados. VSS A VSS é na verdade um rifle sniper, mas está listado na categoria SMG no site da Garena. Apesar de ser fraco, é o melhor rifle sniper para iniciantes. O VSS, também chamado de Vintores, foi desenvolvido no final dos anos 80, costuma ser usado pelas forças oficiais russas. E é muito conhecido por sua capacidade de ser transportado em uma maleta especialmente montada. Granada de Luz Mesmo sabendo que a Granada de Luz não é uma arma, quem joga Free Fire sabe que ela é um grande utilitário e uma excelente estratégia na hora de atacar e defender. Só que na vida real, ela é chamada de Granada de Atordoamento e é usada para deixar o inimigo temporariamente sem os seus sentidos. Como ela funciona? A Granada de Luz produz um clarão de luz cegante e um altíssimo barulho, que apesar de deixar a vítima atordoada, não causa danos permanentes. Quando ativada, o clarão ativa todas as células fotorreceptoras no olho, deixando a vítima cega por pelo menos 5 segundos. Lembrando que, diferente do jogo, a detonação da Granada de Luz da vida real pode incendiar materiais inflamáveis, gerando um incêndio que pode ser inevitável. SKS Esse fuzil semiautomático de origem soviética foi substituído pela lendária AK-47. Mas, mesmo assim, os soviéticos a mantiveram em segundo plano durante muito tempo. Na verdade, ela se tornou a arma usada em cerimônias. A SKS foi produzida e exportada pela União Soviética, países da Europa Central e do Leste Europeu, assim como a China. Em outros países, ela teve algumas modificações e levou outro nome, como Carabiner S, na Alemanha, e Type 63, na Coreia do Norte. Apesar de ser uma arma antiga e ultrapassada, ajuda muita gente a dizimar seus inimigos nos games. Essas foram algumas das armas do Free Fire que existem na vida real. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Até a próxima!